Olá, hoje eu recebi mais essa nova aquisição que é o Dona da La Rive, que é o tipo a cópia do Light Blue da Otigabana, que tantos canais já explanaram sobre isso, e realmente é isso mesmo. Então, ele é um perfume que tem uma essência cítrica de um limão siciliano misturado com uma lima. Eu não sei se é exatamente isso que eles puseram, mas na minha impressão foi. E ele é muito elegante, ele não é exatamente um limão, ele não é uma essência de limão engarrafada, ele não é isso. Mas ele é uma coisa cítrica, ele é um perfume muito elegante, um perfume que lembra, assim, década de 50, né? Porque assim que eu cheiro, o espírito desse perfume é justamente isso, né? Ele tem aquela vibe daquelas lanchonetes futuristas, ele tem um estilo futurista dos anos 50, melhor dizendo. Com aqueles carros, assim, querendo ser futurista numa época, assim, meio... né? Que não é, assim, moderna, né? Então, ele tem, assim, esse espírito, essa vibe, assim, que transporta, assim, mesmo sendo eu uma pessoa, assim, bem mais jovem, eu sinto essa coisa, assim, quando eu sinto esse cheiro. Aqui a caixa dele, que ele tem essa caixa muito elegante, essa ilustração, assim, né? A essência dele é bem uma coisa, assim, azul, elétrico, metálico. E ele é justamente isso, o cheiro dele é uma coisa... ele não é metálico. Mas lembra, assim, uma coisa, assim, de... né? Uma impressão de uma coisa que lembra isso, né? Justamente aquela estética, né? Dos anos 50, aquela coisa toda. Né? Ele tem esse frasco, assim, fosco, acetinado, tipo jateado. Eu achei muito bonito. Ele é um perfume que eu não considero, assim, woman, como tá escrito aqui. Eu considero ele unisex. É, assim, usar, assim, em programas vespertinos, na luz do sol, áreas externas. Ele é um perfume forte, ele é um perfume maravilhoso. E eu gostei muitíssimo, recomendo bastante. Eu tinha um contratipo de uma outra marca, que por ser uma coisa antiédica, eu não vou falar. E é bem mais fraco, eu já gostava muito. Mas esse daqui, eu fui comparar, e eu vi que o outro desapareceu. E, realmente, esse daqui é muito mais forte, muito mais potente. E, realmente, foi uma surpresa pra mim. E é um dos melhores perfumes da minha vida. Eu recomendo muitíssimo. Se você não tem, vale muito a pena comprar, mesmo sem conhecer, porque ele é um perfume que agrada a qualquer pessoa. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui. É só isso de bom pra você. Um beijo.